Esse é o Didi Leão Original, tá ligado? Taca a pica no xerecão, taca a pica na xerequinha Taca a pica no xerecão, taca a pica no xerecão Sabe aquela amiga que vivia na sua casa Que falava pra tudo que seu homem não prestava Tá mandando fotinha completamente pelada Andando fotinha completamente pelada Sabe aquela amiga que vivia na sua casa Que falava pra tudo que seu homem não prestava Tá mandando fotinha completamente pelada Andando fotinha completamente pelada Esse é o DJ Leão Original, tá ligado? Sabe aquela amiga que vivia na sua casa Que falava pra tudo que seu homem não prestava Tá mandando fotinha completamente pelada Sabe aquela amiga que vivia na sua casa Que falava pra tudo que seu homem não prestava Tá mandando fotinha completamente pelada Mandando fotinha completamente pelada